Soninha Francine. E aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Bem, passei um dia tão tranquilo que nem eu acredito, tô meio perdida aqui. Isso era algo que eu ia te perguntar, se você tava na correria como você sempre esteve desde que eu te conheço. Então, hoje não. Essa semana foi bem puxada, a anterior também. E aí até as meninas da agenda, eu tenho duas assessoras que se alternam ali entre outras funções e organizam a agenda. E aí tem dias que elas bloqueiam a minha agenda, elas não deixam marcar nada. É isso. Você sabe que eu vou te confessar uma coisa. Eu fiquei muito preocupado quando eu te convidei pra live, que você ia falar assim, olha, não lembro quem é, não sei quem é, não vou fazer. E olha, a única vez que a gente esteve juntos, você deve se lembrar, foi em 21 de abril de 99, na gravação do primeiro Bola da Vez com o Zagalo. Puta vez! Eu numa ponta, você lá na outra ponta, participei de dois blocos. Olha, que boa lembrança! Isso ninguém me tira, eu participei do primeiro Bola da Vez. Nossa, é mesmo, é mesmo. Não, mas eu lembrava, imagina, você mandava muito e-mail, era e-mail ou era fax? Os dois, porque eu queria me garantir, na verdade. A gente lia fax ainda, né? E eu lembro, tinha uma galera, tinha uma turma, assim, muito presente, muito leal. E às vezes eu me perguntava, cara, por que a gente lê tantas vezes o comentário da mesma pessoa? Porque eram comentários, assim, eu não quero usar a palavra diferenciado, porque é uma palavra meio esnobe, né? Mas, assim, que iam além de um, é isso mesmo! Ou então, imagina que absurdo! Tinha uma linha, né? Tinha uma linha de raciocínio, tinha uma contribuição para a conversa, né? Se fosse para concordar ou discordar da gente, acrescentava alguma coisa. Era uma pessoa mais ali na mesa conversando. Então, eu tenho muita coisa guardada aqui, você não faz ideia. Eu imagino. Como é muita coisa, como é muita coisa, eu não vou achar fácil agora, senão eu trazer aqui. Porque eu tenho, assim, eu guardo, cara. É um problema, né? Não chego a ser acumuladora. Mas as minhas lembranças são muito valiosas para mim. Então, eu tenho e-mail, eu tenho fax. Aí, às vezes, eu pego o fax e não sobra quase nada de legível. Aí, eu fotografo o fax para guardar o que sobrou. Para guardar. É isso mesmo. Você sabe que naquele ano de 99, quase que a gente se encontra uma segunda vez. No final do ano, o Trajano fez o bate-bola da hora do almoço, convidando assinantes para irem até lá. E você ficava num rodízio com o Antero. No dia que eu fui, foi com o Antero e com o João Carlos. Você não tava. Mas sabe que a minha primeira participação na ESPN foi como você no Bola da Vez. Eu fui convidada para uma mesa. E eu achei que... Eu me lembro. Copa de 98, não foi? Porra, você lembra mesmo? Legal, hein? Pô, lembro. Lógico. Para você era fácil, né? Você saía da MTV, dobrava o quarteirão e já tava lá. As pessoas nem imaginam, né? Quem nunca passou ali pelo Sumaré ou nunca ouviu a gente contar, que eram vizinhas... Só não eram vizinhas de parede, porque tem o bequinho ali no meio, né? Sem dúvida. Onde a equipe estacionava a unidade imóvel. Mas quando eu soube que eu seria convidada para participar de um programa da ESPN, quem me avisou foi a Astrid. Ela falou, ah, fui lá na ESPN hoje, eles vão te chamar, tá? Eu... Porra, Astrid, não faz assim comigo, não. Não, judia, desce meu coraçãozinho. Você é louca, eu não vou na ESPN, imagina. Ela falou, o quê? Você não vai, falei, Astrid. A ESPN, eu... E na hora de escolher qual TV acaba eu assinava, tinha a opção, sei lá, a NET e a TVA. Eu assinei TVA porque era na TVA que tinha a ESPN Brasil. Isso, a NET foi testada depois de dois mil e pouco. É, então, foi... Era tão... Eu gostava tanto da ESPN, porque a gente assistia a ESPN onde? Na redação, na MTV. Tinha um, né, tinha uma TV lá, um monitor. A gente assistia as transmissões. Então, eu falava, não, eu quero assinar a TV a cabo que tem ESPN. Aí, quando a Astrid falou, ah, prepara que eles vão, dê seu telefone, eles vão ligar para te convidar para um programa. Eu falei, Astrid, não, né, cara? Você está zoando com a minha cara? Não, eles vão. Eu falei, mas a Astrid, a ESPN é outra. Aí, ela falou, imagina, você entende muito mais de futebol do que eu e eu fui, por que você não vai? Vai sim, senhora. E aí, quando eu entrei naquele estúdio, tipo, quando você chega na recepção, né? Oi, eu vim participar do programa. Meu, a minha sensação, eu não sei qual era a sua, mas devia ser parecida. Não acredito que eu estou entrando aqui para fazer um programa com o Cláudio Karsug, com o João Carlos. E aí, o outro convidado era uma mesa com pessoas que não eram, né, totalmente do ramo. Então, eu da MTV. Aí, o outro convidado de fora era o Zé Roberto Guimarães, cara, que eu venerava. Então, eu falei, puta, além de eu estar na ESPN, eu estou com o Zé Roberto na mesa. E aí, eu gostei tanto de participar. Foi tão legal que terminou o programa, a gente desceu para a redação e fiquei lá mais uma hora e meia. Eu tinha que voltar para a MTV, eu não voltava, cara. Eu não queria ir embora. Eu não queria parar de conversar. Foi praticamente a mesma sensação que eu tive. Imagina chegar naquele dia no Bola da Vez e estar com dois tricampeões, Zagallo e Tostão, Antero Greco, José Trajano, nossa, José Geraldo Couto, Paulo César Vasconcelos, pelo amor de Deus. Nem eu acredito que eu fiz parte disso. E naquele dia, eu passei pela maquiagem, mas me encheram de panqueque. Foi um negócio muito doido. A gente se sente o máximo. Pois é, você fala do Tostão, né? Você lembra como é que era ali a parte da redação? A redação era descendo e descendo, né? Era tipo num subsolo do prédio. Não tinha nem janela, nem nada. Tinha uma porta que dava uma garagem. Então, eu lembro de entrar, eu lembro da cena, assim, de entrar, passar pela recepção, entrar na área ali, na primeira parte, que tinha o pessoal dos esportes radicais. Aí tinha uma escadinha que dava numa mesa redonda, que é onde a gente jogava os jornais ali, se espalhava, né? Porque, assim, eu não tinha uma mesa na ESPN. Eu não... Eu não tinha uma mesa, um ramal. A gente chegava lá e... Porque isso era pro pessoal que trabalhava ali ininterruptamente, né? Os repórteres, os editores, chefe de redação, tudo. E aí tinha essa mesa redonda onde os rotativos se instalavam. Cara, eu tô descendo, assim, pra chegar na ESPN pra trabalhar. Aí quem tá sentado na mesa? O Tostão. Tá o Tostão lendo o jornal. É bom demais pra ser verdade. Eu não acredito que eu tô aqui. E aí quando eu chego, né? Assim, querendo ver onde é que eu não vou atrapalhar. Aí o Tostão. Soninha! Que prazer ter você aqui com a gente. Cara, eu quase não sobrevivi ao primeiro dia de trabalho. É brincadeira. Bom, não bastasse ele ser o jogador que ele representava a ser uma cabeça brilhante, uma finesse, né? Uma pessoa dada. Eu conversei com ele por e-mails algumas vezes depois. Sempre solícito, sempre atencioso. Nossa, olha, só boas recordações. E por falar em e-mail, não sei se também não vai lembrar, eu na época fiz o site chamado webamigos.net. Eu levei bastante gente da internet, da ESPN pra escrever lá. O Cacá Fernanda, a Elis Marino, o Cacá Martins. Fernando Camargo, que trabalhava com vocês lá. E você me concedeu uma entrevista pro site, por e-mail. 10 de novembro de 2000. Olha! Eu até mandei pra Alice o arquivo, não sei se ela conseguiu te mostrar. Ah, é verdade, é verdade. Ela me mandou, achei demais. Reler aquilo agora. Muito legal. Então, eu peguei pesado com você em algumas perguntas lá. e eu queria lembrar, até mesmo marcar, né? Aquele 21 de ma... Foi, desculpa. 21 de abril de 99, quando eu também descia aquela rampa com a redação, você estava de costas e um monte de homem. Aquele 21 de abril era feriado, você era a única mulher na redação. tinha o pessoal do programa lá esperando pra gravar com o Zagalo. Acho que nós gravamos às nove da noite. E... Quem era? Quem é a Soninha pela Soninha? Quem era a Soninha até aquele 21 de abril de 99 ali na ESPN? A Vijay, que já tinha feito alguns programas lá na... Produzido, dirigido e apresentou programas na MTV. Depois... Acho que foi depois de 99 que você foi pra cultura, não foi? Foi 2000. Como é que foi... Foi 2000? Conta pra gente como é que foi essa tua caminhada. Vamos dividir essa aqui na Soninha da televisão e depois nós vamos falar da Soninha política. Tá. Eu não... Assim, quando eu era pequena, eu até brincava de apresentar programas de televisão. Mas eu gostava de atividades culturais, de um modo geral, e eu me imaginava atriz de teatro. Eu me imaginava atriz de televisão. Mas não seguir carreira de jornalismo e trabalhar em televisão. Assim, e eu fazia... Eu gostava muito de escrever, de ler, de comentar as coisas do mundo. Então, eu tinha jornalzinho no colégio, né? Fazia jornal na minha rua. Aliás, é engraçado, sabia que no jornalzinho do colégio, eu achei outro dia aqui, o jornal, quando eu tava na oitava série, era da oitava em diante, o pessoal que escrevia no jornal do Colégio Santana. Então, eu tinha o meu espacinho. Quem tava... Tá me ouvindo? Não, porque deu uma... Deu uma travadinha. Não, mas tá legal. Quem tava no terceiro colegial e escrevia no jornalzinho do Colégio Santana era a Renata Lopretti. Eu não lembrava disso. Então, eu gostava de escrever, eu gostava de fazer reportagem jornalística, eu gostava muito de ler jornal e de acompanhar o jornalismo na televisão desde pequena. Mas era só uma brincadeira. Eu não me imaginava trabalhando com isso e fui fazer faculdade de cinema querendo me virar pra fazer cinema, sabendo que o cinema não ia me sustentar. Se eu quisesse fazer cinema, eu teria que sustentar uma produção cinematográfica. Você tinha que ser empreendedor pra fazer cinema. Aliás, hoje ainda é assim, né? Você não tem um estúdio produzindo constantemente e contratando pessoas, né? Você consegue botar um filme em pé, aí você monta uma equipe pra fazer aquela produção. Então, quando apareceu um emprego em TV e foi na MTV, não tava nem um pouco nos meus planos. Eu aceitei porque eu também não podia ficar esnobando emprego, né? Eu pensei muito, assim, vou, não vou. Fui trabalhar na MTV. Tá funcionando ou não? É, deu uma travadinha, mas já voltou. Tá funcionando. Voltou. Então, fui trabalhar na MTV temporariamente, enquanto eu não era capaz de fazer nada em cinema de uma maneira sustentável financeiramente e acabei gostando muito de trabalhar na MTV, assim. Demorou um tempo pra eu me dar conta de que eu tava gostando. Eu tava gostando daquilo. de inventar o que podia ser feito numa televisão que era tão incipiente, era tão recente, né? Mas lá, antes disso tudo, minha paixão era esporte. Eu queria fazer faculdade de educação física. Eu comecei a jogar basquete um dia porque faltou um professor e a gente foi pra quadra e aí deram uma bola de basquete lá pra gente se distrair. Tinha uma menina que já jogava basquete e ela foi encarregada de orientar a gente, assim, né? Como fazer? Jogar um 21 rápido. Cara, eu amei aquilo de um jeito. Eu já gostava da aula de educação física, já gostava de esporte, mas eu amei jogar basquete de um jeito. E aí eu fui, depois de um tempo, eu percebi, cara, eu quero fazer isso pra vida. Eu quero fazer esporte, educação física, dar aula de educação física, dar treino de basquete pra minha vida. E no fim, não segui esse caminho porque eu engravidei no terceiro colegial e meus planos deram a cambalhota, né? Então, eu saí, eu deixei de sonhar com viver de esporte e fui seguindo as outras coisas que eu amava também, teatro, cinema. E aí fui trabalhar na MTV e na MTV, a paixão pelo esporte tinha um lugar ali também. Porque a gente, cara, a MTV era tão pequena e era uma galera tão aguerrida, era como se fosse a faculdade trabalhando. Então, eu tinha uma amizade assim, de equipe, todo mundo mais ou menos da mesma idade, todo mundo no mesmo caldo cultural. Então, a gente, tinha muita gente ali que amava esporte e que fazia do esporte o ingrediente de convivência, sabe? A gente tinha que assistir a MTV, tinha lá quatro, cinco TVs ligadas na MTV o tempo todo, lógico, mas ficava uma TV ligada no esporte, entendeu? Vendo um jogo europeu, vendo uma competência, competição fora do Brasil, que a tarde, o que você podia assistir a tarde? O que estivesse acontecendo na Europa, né? Na Europa. Então, tinha sempre uma TV ligada ali, futebol, vôlei, basquete. Então, era legal viver o amor pelo esporte no ambiente da MTV. E o futebol, né? A gente era muito, muito boleiro, assim, muito de sacanear um com a cara do outro, de deixar recadinho na mesa e de sair para ver jogo e de jogar bola no fim de semana. A gente ia fim de semana para o sítio de um, o sítio do outro, ficava o sábado inteiro jogando bola. Então, tinha essa cultura do esporte na MTV e foi por causa dessa cultura que me escalaram ali numa emergência para ser narradora do Rock Goal e foi por ser narradora do Rock Goal numa emergência que tiveram a ideia, vamos convidá-la para começar a comentar um dia aqui a seleção brasileira na ESPN. Então, eu virei comentarista da ESPN, mas sem ter a menor pretensão de um dia trabalhar num canal de esporte. Era, tipo assim, era bom demais para ser verdade, era como ser sorteado. E aí, quando eu... Isso era uma coisa que o Trajano sempre primou, né? Que é trazer gente que não necessariamente ligada ao esporte para trazer outras visões, né? E foi uma das razões para ele me convidar para fazer parte da equipe da ESPN, porque ele falou, olha, gostei da sua participação na Copa, comentando aí o Brasil. Os assinantes gostaram também, claro que sempre tem os que torcem o nariz, né? O que você está inventando aí? Mulher, MTV, nada a ver. Mas eu acho legal trazer alguém que apresenta um programa de música brasileira, que faz faculdade de cinema, que se envolve com política e ativismo, que gosta de literatura. Eu quero isso num comentarista de futebol. E a mulher também, o que é legal. O que também é bom. Bacana, bacana. Então, esse motivo para ele me querer na equipe diz muito sobre o que é o Trajano e o que é a ESPN Brasil, né? Entender de futebol é básico. É, né? Como saber falar português corretamente. Mas não basta. Você tem que estar mais interessado em outras coisas do Brasil e do mundo para ser bem-vindo numa equipe da ESPN. Tanto é que o Tostão é incrível. Por quê? Porque ele jogou uma maravilha, mas porque ele é médico, porque ele é humanista, porque ele gosta de Manuel de Barros, porque ele cita Rubem Alves, sabe? é outro tipo de personagem no meio da imprensa esportiva. Então, o Trajano inventou muita gente, né? Não é que o Trajano descobriu que eu era comentarista porque eu não era. O Trajano inventou de eu ser comentarista. E comentarista, e depois repórter, e mediadora, entrevistadora, etc. Aliás, quando ele me convidou, foi para duas coisas. para fazer parte do rodízio de comentaristas do Bate-Bola. Então, eu faria terças e quintas. E para ser membro fixo do Bola da Vez. O Bola da Vez tinha dois membros fixos, o Milton Leite e eu. Os outros, então, necessariamente, o Trajano não precisava estar em todo o Bola da Vez, mas eu era entrevistadora fixa do Bola da Vez por causa disso, por vir da MTV, de música, literatura, cinema, política. Tudo isso para ele fazia parte do bom perfil de um jornalista esportivo. Evidente. E depois ele trouxe mais gente. Eu lembro do RR, do Rodrigues, que foi da Cultura, que está hoje na Globo. Enfim. Bom, mas aí na MTV, eu lembro de uma... Você produzia o barraco, o barraco da MTV. Sim. Você, a Astrid apresentava, depois a Astrid saiu, você foi apresentar. E eu me lembro que naquela entrevista que eu te falei lá de 2000, você disse que quando... que você sentiu na pele algumas coisas que você pegava no pé da Astrid. Quando ela fazia o programa. O barraco era uma coisa tremenda, né? Acho que eram, o quê? 15, 20 pessoas ali para conversar sobre tudo. Daí para mais. Daí para mais. E era um barraco, né? Eu vou tecer para ver aqui que meu cachorro está lastindo sem parar, mas não para, não precisamos parar de conversar, não. Vamos lá. Então, como é que era produzir o barraco e depois apresentar o barraco e sentir na pele algumas sinucas de bico que a Astrid passava? Então, deixa eu acender mais luz aqui, senão vai ficar muito misteriosa essa nossa transmissão. e eu quero falar que tem um espectador aqui que é o Alê Cardoso dizendo que é meu fã e ele trabalha na Câmara Municipal na consultoria de Finanças e Orçamento e é uma honra ter um fã como ele. A gente bolou o barraco juntos, né? Eu, a Astrid, o Daniel Benevides e mais duas, duas, três pessoas ali da produção. a gente queria fazer um programa que não precisasse, que falasse de vários assuntos e não precisasse estar vinculado à cultura pop. Podia estar, mas não precisasse. Porque o que a gente fazia? A gente aproveitava o nosso mundo da música, da cultura pop para discutir outros assuntos. Sempre teve presente de algum jeito na MTV, então a gente vai falar do Dia Mundial da Terra, a gente vai falar do plebiscito, presidencialismo, parlamentarismo, vamos tentar destrinchar esse negócio, a gente vai falar de AIDS, a MTV falou muito, se engajou muito no combate à AIDS, foi um papel bem importante, eu acredito, pelo nosso público, né? E aí a gente chegou uma hora que a gente não queria mais precisar de um pretexto, precisar de uma data no calendário, precisar de um acontecimento. A gente queria poder falar de todos os assuntos e pronto, então criar um programa só para isso. E aí ficamos matutando, como que ia ser? Nessa época, fazia muito sucesso o programa livre do Serginho Groisman. Eu não lembro se era o programa livre ou se ainda era matéria-prima, mas ele tinha o programa na cultura, que fez tanto sucesso que foi para o SBT, então, dentro da TV aberta, era uma referência do público jovem, né? Comentava-se muito, olha que legal, a galera lá discutindo a legalização da maconha com a dona Ruth Cardoso. Mas a gente queria fazer alguma coisa diferente, não que fosse nesse modelo um, dois, três convidados, um apresentador e uma plateia, né? Que, de repente, daquela plateia, dois ou três conseguem fazer uma pergunta. A gente queria fazer um outro tipo de debate. Aliás, o que nos inspirava era a real, que a gente chamava de padaria real, mas não é padaria, e eles ficavam loucos de chamar de padaria. Não é padaria, é lanchonete. Chama até hoje. Tinha sido padaria, né? Na época da Eva Vila e do Carlos Ara, era padaria e pronto. Na época da Tupi. Na época da Tupi. Então, a gente descia pra padaria, cara, e na padaria aconteciam debates super acirrados. A gente juntava as mesas ali, descia pra comer um lanche, né? Pra enfrentar o terceiro turno da jornada. A gente sentava ali, puxava um assunto, e, cara, às vezes saiam os debates muito acalorados. e aí a gente pensou assim, cara, é isso aqui que tem que ser o nosso programa de debate. É isso aqui, é todo mundo no mesmo pé. E aí fomos pensando como é que a gente formatava aqui dentro do estúdio. Não, faz assim, faz em V, faz um ciclo, mas e a câmera? Fica onde? Enfim, a gente criou um programa que era todo mundo sentado numa mesa da mesma altura. Fosse o ministro, o estudante, a diretora da escola, o especialista, todo mundo sentado na mesma roda. E, tanto quanto possível, todo mundo microfonado. Então, claro, a gente tinha os convidados definitivamente com lapela. Mas, dois assistentes com microfone no boom, né? Que é aquela vara com microfone assim, direcional. Então, eles ficavam sempre buscando os outros todos. Então, no fim, é como se a gente tivesse sete microfones ligados o tempo todo e a mediadora tentando organizar aquela zona. Então, a gente queria mesmo que todas as pessoas ali participassem da conversa, mas a gente viajou, né, cara? Criamos um programa com 23 convidados, porque também a gente queria ter o maior número possível de posições diferentes. Então, criamos uma roda com 23 pessoas, pelo amor de Deus. Aí foi enxugando, não, 20, 18, acho que no final a gente tinha 15 convidados. Mas é isso, cara, você querer que as pessoas participem, mas ao mesmo tempo querer que elas respeitem a vez do outro, cara, isso é difícil em qualquer ambiente, é difícil no colégio de líderes da Câmara Municipal. Está todo mundo lá escolado pra caramba com o debate político e tem horas, né, que o presidente tem que apertar a campanha e falar, cavaleiros, cavaleiras, por favor, um de cada vez. Mas, cara, ter bolado esse programa foi muito... Foi, assim, ter chegado à conclusão do que a gente queria no programa foi muito legal. E usando como exemplo o que é o nosso debate ali de toda segunda-feira à noite, toda quarta-feira. Aliás, o primeiro tema do barraco, eu não lembro se foi do primeiro programa que foi ao ar ou se foi do primeiro piloto, mas o primeiro tema foi topa tudo por dinheiro? E por que esse tema? Porque a gente tinha tido um puta de um quebra-pau na real que no ano eleitoral as pessoas iam se licenciar da MTV ou mesmo pedir pra serem demitidas ou pedir demissão pra trabalhar em campanha eleitoral. Que pagava uma grana fabulosa pra quem trabalhava com televisão. Diretores, redatores, editores. E aí a gente teve uma puta discussão ali pra saber se era certo você aceitar uma puta grana pra trabalhar na campanha do Maluf. Que nenhum de nós ali era ou seria jamais eleitor do Maluf. Então a gente assim, ah, você viu? O Paulinho vai sair porque ele vai ser câmera da campanha do Maluf e vai ganhar em três meses o que ele não ganha aqui em dois anos. Porra, mas do Maluf ia rolar uma puta discussão mas tipo assim, mas gente, o Paulinho ele só tá fazendo a câmera. Ele não tá pedindo voto pro Maluf. Ele não tá fazendo campanha para o Maluf. É só o trabalho dele. A gente assim, não, mas é pro Maluf. Não, mas se ele não for vai outra pessoa. Mas então que vai outra pessoa. Aí a gente foi cozinhando essa discussão e falou, não, isso tem que ir pro ar. Isso tem que ir pra um barraco MTV. Aí envolvia, tipo assim, tirar ou não tirar a roupa pra uma revista masculina. Qual seria o seu cachê? Você jamais posaria nua? Ou tem um limitezinho ali que você fala, não, por um milhão de reais eu tiro a roupa. Então era esse tipo de tema que a gente levava pro barraco era o que a gente mesmo tava engajado, envolvido. Era quando a gente se pegava vendo uma notícia, eu até hoje eu penso assim, tá lá acontecendo o queiroz, a discussão sobre milícia, sobre lavagem de dinheiro, sobre influência, iminências pardas nos governos. Eu sempre penso, ah, isso seria segunda-feira o tema do barraco MTV. Olha que maravilha o Gilberto Patalini. entrou na nossa conversa. Por falar em feriador combativo, aguerrido, incansável. Olha o Natalini, não sei nem como é que ele tá quieto num lugar, não tá plantando 500 árvores por aí, que é bem o ofício dele. Legal. Mas aí você falou do Serginho Grózma, o Serginho Grózma fazia o Matéria-Prima na Cultura, foi fazer o programa livre no SBT. Isso. E foi aí que você foi pra Cultura pra fazer o programa chamado RG, não foi isso? Foi. Na verdade, quando eles me procuraram em 2000, foi pra dizer o seguinte, a cultura tem uma reputação inabalável e merecida com a programação infantil. Tem pra ninguém. Todo mundo reconhece a programação infantil da cultura como a referência de qualidade. E aí a gente tem um público adulto também que encontra na cultura ou que não encontra em outros canais de televisão. Mas a gente não tá muito forte no público jovem. Saiu o Serginho Grózma, o Marcelo Rubens Paz, tinha um programa à tarde, não lembro o nome do programa agora, mas que era meio adolescência, pré-adolescência. Pro público jovem e jovem adulto, a cultura achava que eles estavam meio desguarnecidos e queriam trazer um pouco mais essa audiência. E aí me convidaram, mais ou menos como o Trajano me convidou para a ESPN. Eles me convidaram dizendo assim, olha, você fala de futebol, você fala de música, você fala de política, a gente quer um programa que tenha tudo isso aí. Esporte, cidadania, música, cultura pop, juventude. E aí eu pensei, sei lá, 24 horas e falei, não, eu quero. Porque eu já não gostava tanto assim da MTV como eu tinha gostado durante um tempo. Teve uma época que eu conseguia influenciar nos rumos da MTV porque ela era muito pequena, porque a gente estava lá desde o começo, porque a gente corria para todo lado, fazia de um tudo, porque a gente quebrava o pau para fazer, emplacar as nossas ideias, mas esse tempo estava passando. A minha geração de MTV estava indo embora, não estava ficando muita gente. e ela estava crescendo, estava vindo uma galera nova que já tinha uma outra visão de TV. E tudo bem, era outra visão, não era mais a minha. Era uma visão mais comercial, mais de aumentar a audiência. Difícil explicar, mas porque a gente continuava falando de um canal segmentado, o HF, TV a cabo, mas não é que eu acho errado uma TV querer ganhar dinheiro para se sustentar, eu acho bom. Mas você tem uma ideia, anos antes, a gente, a nossa turma aguerrida, mais sangue nos olhos, cara, a gente resistiu e bateu o pé para no teu programa de namoro na MTV, porque a MTV americana tinha e estava fazendo um sucesso incrível, eu não lembro como chamava Fica Comigo, quer ficar comigo, não lembro. Era algo do tipo. Mas na MTV americana fazia um puta de um sucesso e a MTV Brasil estavam sugerindo que a MTV no Brasil tivesse também e a gente falava meu, os americanos não entendem nada de Brasil, cara. Aqui você tem namoro na TV no SBT, não é, não tem a ver com a MTV, não tem nada a ver. Aí a gente tanto resistiu que acabou não emplacando, mas aí passou um tempo e aí veio o programa de namoro, de encontros amorosos na TV. Claro que sendo a MTV sempre teria alguma coisa a mais, por exemplo, para chegar no ponto de um relacionamento gay que nenhum programa de namoro jamais teria naquela época. Mas assim, a MTV estava ganhando outros ares, outros contornos. Meus amigos guerreiros já tinham ido quase todos embora. E para você ter uma ideia do que estava acontecendo comigo mesmo naquela época, eu adorava fazer as duas coisas, fazer o programa de clipe e fazer o barraco a MTV. E aí, a MTV achou que não estava muito bom. Um dia eu falo de rock, outro dia eu falo de política e acharam que eu tinha que sair dos programas de videoclipe e ficar só no programa de debate. Cara, eu achei isso tão errado, tão errado, parece que fazia divisão assim. Não, o pessoal que gosta de política não é o pessoal que curte um som. O pessoal que vai no show não é o pessoal que fala de coisas mais sérias. Eu achei isso que foi tão broxante para mim, tão broxante, que quando a TV Cultura me convidou e falou, a gente quer tudo isso aí, ó, música, política, meio ambiente, esporte, aí eu falei, ah, eu quero. Era, era, ae, Maúde Salazar, que legal. Maúde, olha, por falar em música, política, militância, a Maúde é bem do ramo. Aí eu fui para a Cultura, então era, além de eu poder falar de tudo de novo, seria um programa, programa diário, ao vivo, é, tá funcionando o áudio? Porque de novo, tá funcionando. Deu um piquinho, mas voltou. Porque no fim da MTV, quando eu fiquei só com o barraco, eu fiquei com o programa semanal, uma hora de ao vivo por semana. E aí a Cultura seria uma hora ao vivo por dia. Por dia. Então, puta, era muito, era muito atraente, muito interessante. Aí a gente foi e criou, e era assim, vamos inventar um programa lá. Aí a gente criou o RG, que era para falar com o público jovem sobre todo tipo de assunto. Claro que a gente ia pensar em assuntos para jovem, mas eu queria falar com jovens sobre coisas que não eram necessariamente associadas à juventude, né? Porra, vamos falar de idosos no programa jovem, vamos falar sobre velhice, vamos falar sobre envelhecer. Então, era muito legal, fazia a pauta do barraco para a semana, do barraco, do RG para a semana seguinte, e você fala assim, bom, na segunda-feira a gente vai falar sobre envelhecer, e vai chamar os raimundos, e vai descrever a profissão fisioterapeuta, e vai entrevistar, sei lá, alguém da área da botânica para falar como é trabalhar com isso. Então, era muito, 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 estimulante, assim, você ter o mundo inteiro de temas para pensar para o seu programa, e ter cinco programas por semana para incluir esses temas todos. E aí, a gente teve, tinha uns feitos, assim, no RG, que eram muito legais. No fim, eu acabei, a gente acabou atraindo um público de terceira idade, que sem se preocupar nem um pouco com isso, elas vinham, as pessoas idosas vinham e assistiam o programa que tinha o Raimundos, e o Fala Mansa, e o Pedro Luiz e a Parede, porque eram pessoas que não queriam ver os programas femininos da tarde. A gente entrava no ar às quatro e meia, né? Então, tinha gente que não queria ver o programa de receita, o programa de fofoca, e acabava gostando do RG. E aí, o fato de você estar ao vivo, mesmo numa TV pequena, mas ao vivo no meio da tarde, que também era entre noticiários, né? Você tinha o noticiário do ano do almoço e tinha o noticiário da noite. Aí, à tarde, você tinha programas de variedades. Mas, por estar ao vivo, a gente acabava dando notícias também. A gente estava ao vivo, estava tendo uma rebelião no Carandiru. Então, entrava um repórter da cultura ao vivo de lá. Ou a gente entrou ao vivo às quatro e meia da tarde no 11 de setembro. Então, os programas do almoço já tinham ficado todos tentando digerir aquilo, aí tinha, assim, programas jornalísticos ali fazendo um plantão, mas a gente estava no ar por duas horas no 11 de setembro discutindo o 11 de setembro, ligando para as pessoas, trazendo ali do outro estúdio do jornalismo da cultura. Vem cá, Vicente Adorno, passa aqui no estúdio do RG, fica 15 minutos com a gente para a gente tentar entender qual é o pano de fundo disso, em que contexto isso está acontecendo e no que isso vai dar. Então, era de verdade um programa de variedades, vespertino, pensando em tornar assuntos atraentes para o público jovem, não necessariamente assuntos jovens, e que no fim acabava atraindo um outro tipo de público. É assim, era TV Cultura, tinha um no Ibope, cara, um é 20 mil pessoas, gente, por cacete! Mas é isso, Tossoninha, Barraco, LG, ESPN de 99 a 2010, você me corrige alguma coisa se eu estiver errado? Em 2007, você foi fazer o Saia Justa no GNT, virou global por um tempo. Você escreveu um livro para ser jogador de futebol? Foi, junto com o Raí e a Mili Lacombe. Na verdade, eu comecei junto com o Raí e a Mili Lacombe pegou começado e arrematou, senão a gente não ia terminar nunca. Se ficasse na minha mão e do Raí, rapaz, estava escrevendo até hoje. A Brink te premiou com um prêmio intitulado Jornalista Amiga da Criança. Mão orgulho! E você disse aí cidadania, 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 aí você foi para a política. Você sempre foi uma ativista que a gente sabe, sempre andou de moto por São Paulo. Continua andando de moto? Não tenho mais moto. Morro de saudade. É, né? Você tem um papo de envolvimento com mobilidade? Tem umas fotos sua você fazendo a caminhada? Se você depois puder dar uma explicada para a gente o que é isso? Candidatou-se a vereadora em 2004, foi eleita, depois tentou ser prefeita, não conseguiu. Acho que você ficou em quinto, quarto ou quinto lugar naquela eleição. Quinto lugar. Por pouquinho eu não passei o Maluf. Por pouquinho. Então. me conta, aí você saiu da TV muito provavelmente porque não dava para compatibilizar as duas coisas, você tem que deixar uma para poder fazer outra. Eu não conseguia compatibilizar a agenda, claro, foi ficando cada vez mais difícil ser vereadora, depois ser subprefeita e fazer o que precisava fazer para ser uma boa comentarista. A gente descobre quanto mais você se envolve, quanto mais você vai ver jogo no estádio, quanto mais você assiste tudo que puder de uma rodada, mais você descobre que você tem que ver para formular uma opinião. Aliás, isso é bom para a política também, viu? As pessoas formulam muita opinião porque leram o que alguém disse, porque ouviram o comentário. E aí você tem que ver de verdade, eu vi quantas vezes eu confiei num comentário e eu quebrei a cara. Porque é a visão de alguém, é a visão de alguém, não é necessariamente o que viu no... É tão óbvio isso, mas ainda assim teve que me cair essa ficha que eu descobri como eu tinha acreditado em comentários que eram isso, comentários, opiniões, pontos de vista. Então, para você ser uma boa comentarista, você tem que ver. Você não pode confiar nos melhores momentos, na edição que alguém fez, né? Aí você acaba tendo aqueles eternos carimbos, né? Tipo, ah, o Alex, às vezes, ele dorme no campo. Porra, se você tem o narrador o tempo todo dizendo, o Alex não está fazendo nada, se você tem os melhores momentos e não edita nenhum lance com o Alex. E se o Alex deixou o cara dez vezes na cara do gol e o cara perdeu, mas na edição só entra o gol, e aí não dava para continuar sendo vereadora e assistir todos os jogos do mundo e... E para falar bem a verdade, eu já não queria ver todos os jogos do mundo. Ó, a Maldi Salazar está aqui e o Instituto Omindaré também, elas estão em peso aqui hoje. Mas eu não queria mais ver todos os jogos do mundo. Aí tem alguns momentos bem marcados, assim, né? Era uma quarta-feira à noite, tinha um jogo do Campeonato Paulista que já não valia mais nada, sabe? Aquelas tabelas de estadual. Travou, né? Voltou? Travou, mas já voltou. Aquelas tabelas de Campeonato Estadual que a gente acompanhou muito, né? 40 rodadas, todos contra todos, ido e volta para no fim passarem os quatro primeiros colocados. Quer dizer, quando já foram dois terços do campeonato, você já sabe quem não vai chegar em lugar nenhum. Os caras já estão jogando porque são obrigados, né? Então era uma quarta-feira, uma rodada desse tipo. Ia ter um jogo que não valia nada para ninguém e se dissesse que são dois times que estão enchendo os olhos. Mas não, não estava jogando. Alguém está tentando me ligar. Sabe? Por isso que dá esses cortes. Aí, nessa quarta-feira, tinha um debate na matilha cultural com o procurador-geral do estado do Pará para falar sobre Belo Monte. ele estava questionando na justiça a construção de Belo Monte que... Belo Monte foi feito sem cumprir nenhuma das condicionantes ambientais. O estudo de pacto ambiental chulé, vagabundo, um projeto absurdo. O procurador-geral do Pará era um dos principais opositores de Belo Monte. O cara do Ministério Público, o cara indo para cima do governo federal. Ele estaria presente na matilha cultural para comentar um filme chamado A Lei da Água, Lei das Águas. Bom, eu sei que, cara, eu nunca ia assistir nem que fosse Palmeiras e Corinthians valendo porra nenhuma. Eu quero ver o procurador-geral do Pará falar de Belo Monte, entendeu? Ainda mais o seu Palmeiras, né? É, não, então podia ser. Podia ser o meu Palmeiras naquela noite eu não queria ver jogo. E no dia seguinte eu ia fazer um programa. Aí eu vi que aquilo estava acontecendo muito, assim. Eu não tinha mais tesão. E aí você... Assim, tem coisas que a gente tem que fazer na vida com tesão ou sem tesão. Trabalhar não é só ai, tô afim, não tô afim. Não é isso. Mas você tem que querer, basicamente. Você tem que pelo menos querer. E eu não estava querendo mais. Eu estava sem gosto. Eu já não queria mais saber de cor, o meio campo do Curitiba que vai pegar o Grêmio amanhã e quem está na reserva, quem vai jogar, quem está suspenso, quem tem dois cartões. Antes eu tinha o tesão de saber tudo isso. Eu não tinha mais tesão de saber tudo isso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler o resumo antes de entrar no ar para apresentar o programa. Eu estava indo por esse caminho. Eu estava ficando assim, sabe? Chega lá, passa na maquiagem. Deixa eu ver o que tem hoje. Ah, tá, o VT do Curitiba, né? Está gravado o off e eu vou ler na hora. Assim, completamente desconectada. Aí eu falei, não, você tem que escolher uma das coisas só. Eu vou escolher a política, mas sem um pingo de dúvida. Vou ganhar menos, vou ter mais dificuldade, vai ser um porre. Não é um tesão como é trabalhar com esporte, mas é o que eu quero. E acho um tesão agora, sabia? Legal. Eu sei que você gosta de desafios, você sempre foi assim, três filhas trabalhando do jeito que você sempre trabalhou, um negócio bastante complicado. E a chamada para a nossa live é quem foi que disse que tem de ser como eles? Como é que você faz a política? Como é que você enxergava a política antes? Como é que você encontrou a política? Como é que esta frase pontua Sônia Francine? Olha, política. Sempre gostei, sempre amei, sempre acompanhei. Aí eu queria fazer política na minha vida onde eu estivesse. Se eu estou na faculdade de cinema, se eu estou num grupo de teatro, se eu vou para uma manifestação junto com o SOS em Mata Atlântica, se eu sou voluntária em Heliópolis ou na Brasilândia, tudo isso para mim é o meu jeito de fazer política. Se na MTV eu faço um programa sobre o plebiscito do parlamentarismo ou se na MTV eu faço um bazar no Estúdio B, um brechó para arrecadar recurso. Tudo isso para mim é política. Eu vou fazer, eu vou entortar o celular aqui pelo seguinte, eu vou entrar no meu computador e eu vou precisar das duas mãos para dar o control alt del para avisar a pessoa que está me ligando pelo WhatsApp do Note que eu estou no Arauzi. Mas vamos lá. e aí eu imaginava a política como um grande ambiente de debate. Além de um espaço de poder, eu quis ser vereadora para ter mais poder, porque cansava ser repórter, fazer uma puta denúncia. Preciso ligar logo o computador porque não param de tentar me telefonar aqui. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Então, era muito frustrante fazer uma puta reportagem em denúncia e não mudar nada. Ou fazer uma puta campanha engajada e não passar a lei. Ou mostrar um projeto incrível, maravilhoso, suplicando apoio público e o projeto morrer por falta de apoio. Então, eu queria ir para a política porque na política tinha mais poder do que tinha como apresentadora, repórter e voluntária. Mas eu achei que eu ia entrar na política num ambiente, num espaço de debate. Como eu tinha na ESPN. A gente estava lá na ESPN e chamava o Eurico Miranda para falar do... O Eurico, além de presidente do Vasco, além de um dos mais influentes do Clube dos Treze, ele era deputado federal, aliás. Então, a gente ia discutir o Estatuto do Torcedor com o Eurico Miranda e debater ali. Ele falou assim, imagina, que absurdo ter uma ambulância no estádio? Uma ambulância para 10 mil pessoas? Para quê? O que adianta? Se precisar, você liga e a ambulância vem. A gente ia discutindo com ele. Ele defendia a virada de mesa, velho. Ele tinha essa capacidade. Ele defendeu e fez, né? Diga-se que ele tinha essa honestidade intelectual do ponto de vista da coerência. Olha, Mila Malawi falando sobre ambientalistas engajados, o Cláudio que está sempre na minha live também. Bem-vinda, Mila, querida. Então, eu achava que aquele debate que eu vivia no estúdio da ESPN, com o cartão, eu ia falar que o Eurico Miranda tinha essa coerência intelectual, que ele era a favor da virada de mesa e ele dizia que ele era a favor da virada de mesa. Só que ele falava assim, não é a virada de mesa, é pôr a mesa em pé. Porque quem sustenta o futebol são os quatro grandes porque é isso que sustenta o futebol. Aí eu imaginava que eu ia entrar na Câmara Municipal e eu ia lidar com isso, com pessoas com pensamento completamente diferente do meu, como eu lidava no barraco e que eu ia me irritar com isso e que eu ia ficar nervosa com aquilo e eu ia ter que me controlar para ter um bom debate. O que me surpreendeu quando eu cheguei na Câmara Municipal? Você passava raiva, mas não tinha debate. Era um outro tipo de raiva. Era raiva com as coisas que não avançavam, com as coisas que não desatavam. E elas não desatavam não é porque chegamos num impasse, é porque não era aquilo que estava em questão. O que estava em questão era o conflito oposição e governo. Então, as outras coisas todas, assim, a gente tinha na época um projeto de lei instituindo a APA Bororé, área de proteção ambiental lá da ilha de Bororé. É um projeto fundamental para criar uma área de preservação com regras diferenciadas num determinado ambiente e tudo. Cara, aquele projeto nunca entrava em pauta. E não entrava em pauta por quê? Porque ele era do governo anterior, então não tinha mais ninguém lutando por ele. Entendeu? E eu falava... O projeto tinha sido da gestão Marta e eu era do PT. Então, eu estava na oposição ao governo e eu falava assim, mas, gente, o projeto é da Marta. É nosso. É nosso projeto. Vamos votar. Não. O projeto é do executivo e o executivo a gente não pode deixar votar o que ele quiser. Tem que emperrar. Como nós éramos oposição ao governo, então, um projeto do governo, mesmo que tivesse sido do nosso próprio governo, uma coisa de louco. Uma coisa de louco. O Eduardo Jorge, era o secretário do Meio Ambiente, ele foi com meia dúzia de militantes para a frente da Câmara com uma faixa pedindo para a gente votar a lei da APA Buroré. Então, eu pensei que ia ter um debate ali. Não, a APA é importante. Não, a APA não precisa. Não, a APA interrompe o desenvolvimento econômico. Não, a gente... Eu achei que a gente ia debater se tem que ter ou não tem que ter uma área de proteção ambiental na Ilha do Buroré. Cara, isso não fazia a menor diferença. O importante era o projeto é do governo e a gente é da oposição. Pronto. Aí, por isso, basicamente, eu quis sair da Câmara. Terminou meu primeiro mandato e eu falei não, cara, eu quero disputar uma vaga no executivo, eu quero trabalhar em qualquer lugar do poder executivo onde seja a verdade. onde o problema é real e o desafio é vencer o problema e não empurrar o problema. Mas eu tenho que ter a obrigação de resolver. E aí, depois, só depois de oito anos fora da Câmara, aí eu tive vontade de voltar para a Câmara Municipal e completamente diferente da outra vez, eu hoje gosto de ser vereadora. Eu não gostava de ser vereadora. Era um tormento, era um martírio ser vereadora. Importante, mas um martírio. Tipo assim, ai, meu Deus. e hoje eu, claro que tem horas que eu quero sair correndo pela janela, mas eu gosto de ser vereadora e uma das razões pelas quais eu gosto é que hoje tem debate de verdade. Nesse mundo louco que a gente vive em que os extremos se acirraram mais ainda e é mais ataque do que debate, é mais ódio do que tentativa. A Câmara Municipal, não. na Câmara Municipal você tem debates verdadeiros, honestos, equilibrados. Não é o tempo todo, lógico, mas antes nem existia e agora existe. No âmbito do processo legislativo, uma discussão rica e verdadeira sobre o que a gente está propondo ali. Isso me faz feliz. Que bom que você traz essa notícia para a gente. E outro dia, eu conversando com o Cacá Martins, que também está trabalhando na TV Alespe, ele disse que é uma legislatura hoje também bastante participante também na Assembleia Legislativa. Eu já tinha conversado com a Elis, que está lá na TV Câmara, a Elis Marina, que ela comentou a mesma coisa. Que bom que batem essas opiniões aí. É. E eu queria aproveitar para falar com você, a minha irmã, ela tem um casal de amigos da ONG GAS, que você parece que já apoiou o grupo de apoio social da Renata e do Christian. Eles são incríveis. Eles também cuidam de moradores de rua, né? Sim. E a gente tem, acho que três minutos ainda, até o Instagram cortar a nossa live. Eu queria que você comentasse o que você achou da declaração da nossa primeira dama do Estado ontem em relação a moradores de rua. Olha, como com o budismo eu aprendi a ser muito mais compreensiva com as pessoas, eu preciso reconhecer na Biadora o mérito de falar o que muita gente pensa, mas sabe que é feio dizer isso. Né? Porque muita gente pensa isso, que, pô, os caras se acomodam de ficar na rua. Você fica lá, leva cobertor, leva cobertor, leva marmitex, os caras se acomodam, mas assim, quem dera ficar na rua fosse só isso. A pessoa não sai da rua porque ela se acomodou. Primeiro, acomodar, né? Não lembro se foi exatamente essa palavra que ela falou, mas foi com esse sentido, quer dizer, é alguém que ficou, se deu por satisfeito, com um certo conforto. Cara, um marmitex por dia não é satisfatório pra ninguém. Assim, você não ter uma cadeira, uma mesa, um prato pra comer, sim, você mata a fome. Você mata a fome, às vezes, com uma colher de plástico, sabe? Cara, você tem fome, matar a fome é bom. Mas a gente não é só fome, né? Então, ah, ele acomodou porque ele recebeu um marmitex. Cara, a gente gosta de escolher o que come. A gente, você almoça num puta restaurante legal, mas é todo dia da semana, chega um dia que você fala assim, ah, vamos variar um pouco? Então, achar que as pessoas se acomodam e que é só você tirar esse mínimo comida, cobertor, e que elas vão com isso ter o que precisa pra sair da rua? Não! É um incômodo, é um incômodo, é um desencontro, um desajuste muito sério, profundo e complexo. Não é só você enxotar as pessoas da rua, não, não vai mais dar comida, não, taca água pra elas saírem daqui, que elas vão conseguir se reorganizar num modo de convívio social como o que eu e você vivemos. Então, é bom que isso se venha à tona porque muita gente pensa assim, muita gente pensa assim, né? Também vão lá e dão comida, pra gente discutir que, cara, não é simples assim, não. Não é só porque tem culpa. Travou, voltou. Tá, voltou. Voltou. Deixa eu te falar, então o budismo continua sendo um grande alicerce pra você, pra você continuar na tua caminhada? Você acha que a espiritualidade é tudo pra gente? É, se não espiritualidade, mas uma firmeza de crença, de convicção, de princípio, né? Que te mantenha, que te sustente na hora da pandemia, na hora do caos, na hora do trabalho. Se você tiver um código seu, né? Uma constituição religiosa ou não, mas pra qual você se volta e fala eu quero continuar ou quero desistir? É por aqui ou por aqui? Faço isso ou faço aquilo? Suporto mais um pouco ou joga a toalha? Cada um tem que encontrar a sua, viu? Como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia? Você acredita naqueles que dizem que nós sairemos melhor? Alguns. Muitos sairão melhor, ainda bem. Muitos, muitos, muitos terão uma sensibilidade, uma noção do presente, da responsabilidade coletiva, da fragilidade da vida, mas muitos não. Mas que bom que as pessoas, né? Têm esse potencial, essa possibilidade de saírem diferentes e muitas sairão diferentes. Eu tenho acompanhado algumas lives suas e aí por isso que a gente começou falando que você estava sempre na correria, tal. Fala de política daqui, fala de comissão de finanças dali, fala de esporte, de rugby, que você quer uma área pro pessoal, coisa toda. E a minha intenção com esse papo era trazer reminiscências, trazer recordações que você viveu na ESPN, que eu vivi também, que você viveu na MTV. Foi um papo muito legal. Eu gostei muito de te rever. Quero deixar um registro, um agradecimento pra Alice que me ajudou no contato com você. Porque você não quis falar comigo, né? Você falou, não, tem assessora, cuido dela lá. Você veio falar na live. Não, é que eu me desorganizo. Se você combinar só comigo, eu sei que não venho. Tipo, tem que ter uma agenda. Eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração a tua disponibilidade por você ter vindo aqui. Eu sei realmente, falando sério agora, o quanto você é culpado, o quanto você é comprometido com as coisas que você faz. E, ó, já é de bastante tempo. Foi muito bom te rever. Eu espero que você tenha gostado dessa conversinha fiada, lembrado de alguma coisa. Eu queria ter tido tempo pra você me contar da tua entrevista com o Tim Maia, que tá naquela entrevista que eu te falei lá. Daqui a pouco a gente vamos marcar. Fala pra Alice marcar e a gente vai conversar a respeito. Eu quero também entrar um pouquinho mais firme na parte da política com você pra entender um pouco desse mecanismo. Entender onde nós vamos parar com essa polaridade, com essa coisa toda. Olha, foi muito, muito, muito bom estar com você aqui. Legal. Cortou, voltou. Voltou. Vamos combinar outro dia. Vamos combinar. Vamos, vamos sim. O papo foi muito legal. Só te lembrando, eu vou disponibilizar no YouTube, eu vou disponibilizar em formato de podcast. Acho que não tem problema nenhum, né? Não podemos fazer isso. Não, claro que não. E olha, convidar todo mundo pra passar no meu perfil oficial hoje, o Soninha Francine e Underline Oficial, que tá emprestado pra gente falar de consciência negra, de igualdade, diversidade, racismo. Então, passem por lá também esse fim de semana. Quero agradecer a todos que vieram aqui ver a gente. Tô olhando pro relógio, menina, não tem jeito. Esse negócio de cortar. Te agradeço por você ter vindo aqui conversar. Você é a minha mais recente seguidora do Instagram também. Bacana, legal. E vamos marcar, hein? Eu vou encher o saco da Alice pra gente marcar um novo bate-papo. Muito bom, muito bom. Valeu. Um beijo, sucesso pra você nos seus projetos. Obrigada. Que tudo fique bem. continue se cuidando na quarentena. Obrigada, galera, que comentou. Valeu. Obrigado pra todos. Tchau. 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 Tchau.